Olá gurizada, Gilberto aqui, parte 2 de Death Story, estamos começando exatamente do ponto que a gente parou, a gente só tinha voltado para o menu, estávamos continuando e já vamos tudo para a direita, cambaloteando aqui para cá, maravilha, estão curtindo o jogo, jogo muito bacana, vamos fazendo o caminho, aqui, esse caminho a gente tinha passado aqui, aqui foi o segundo chefe, aquele castelo que a gente enfrentou, já está derrotado, a gente agora pode usar magia para abrir esses locais, vamos acessar novos locais que a gente não podia, agora que a gente tem a magia de fogo, a gente desce aqui, vamos pegar essa bolinha para nos dar aqui as almas, a experiência que a gente precisa para melhorar nossos status, vamos descer no elevador e agora o que a gente precisa é jogar um fogo deste lado, lá para iluminar aquela fogueira, para chamar o cara para ele vir aqui e levar a gente, é isso aí, vamos aguardar então, ficar no posicionamento lá, vem ele, isso aqui, muito engraçado, demorei um pouco para entender, mas é um personagem deitado com os braços, muito, muito engraçado, vamos interagir ali, então sempre pegando as almas para a gente melhorar os nossos status, já que a gente tem que jogar sempre com o guarda-chuva, isso aí diminui em nossa habilidade o dano que a gente pode fazer, então não se esqueçam, nunca troquem de arma primária, não podem nem dar um ataque com uma outra arma primária, até cair o troféu, depois de um ponto a gente vai poder continuar com outras armas, fiquem tranquilos, mas é preciso terminar a história principal com o guarda-chuva, esse é o principal de tudo, vamos interagir com essa parte aqui, se por acaso vocês morrerem, a gente volta desse ponto aqui nas ruínas altas, ao leste da porta, vamos prosseguindo aqui, inimigos novos, o importante ali é desviar no momento certo, aqui também é uma interação diferente, é só bater, ela puxa a gente para cima, estamos pegando a primeira semente da vida do vídeo, a semente 15 de 50 que a gente pega aqui, maravilha, vamos lá, cabaloteando, outros inimigos novos, eles também são bem insistentes, eles vêm para cima e a gente pega esse novo recurso aqui, no baixo nela ele joga uma semente explosiva, que é muito, muito bom para matar os inimigos, só a gente tem que se posicionar, onde a gente ficar, no momento que ela lançar, é para onde ela vai, tá, então, fiquem de olho, vamos usar bastante esse recurso aqui, é bem útil para derrotar os inimigos que dá dano em área, nos alivia bastante, né, esses inimigos insistentes assim, então aqui, opa, a gente precisa abrir esse muro, como a gente não tem a habilidade da bomba ainda, a gente vai conseguir, opa, daí spoiler, fazer o que, agora foi, a gente vai conseguir essa habilidade, então, nesse vídeo ainda, aqui já tem um pote também, ali vai ser o pote número 12 de 50, que a gente vai, então, plantar a nossa florzinha, ó, se estiverem ruim de vida, é só interagir com ele, que ele enche toda a nossa vida, e está liberado aqui, a chave verde, que a gente já vai usar nesse portão mesmo, muito bacana, isso aí, achei que tinha caído alguma coisa, mas era fechadura, jóia, vamos prosseguindo, vamos aqui, ó, vamos pegar aquela, opa, caí no fogo ali, vamos pegar, então, essa, essas almas aqui, para a gente melhorar nosso personagem, mais a sequência, tá, aí temos um novo inimigo também, esses inimigos, essas plantas, elas jogam fogo, tá, aquele fogo pode ser rebatido, tá, ao mesmo caso, do, das magias, daqueles magos azuis, a gente pode rebater esse fogo, tá, então, não precisa necessariamente desviar deles, a gente pode bater no fogo e jogar contra os inimigos, tá, então, aqui mais um pote, pote número 13 de 50, todos esses colecionáveis que eu tô falando, eles estão na descrição do vídeo, caso vocês percam algum, pra gente ficar organizadinho, ó, vou jogar aqui, pô, acabei tomando um dano pra matar eles, mas o que a gente precisa mesmo, é destruir esse muro aqui, ó, então, dá pra fazer assim, de longe também, ó, pode jogar uma magia, jogar de longe, e agora vamos matar, ali, tem uma semente ali atrás, ó, vou matar ela aqui, pra pegar aquela semente ali, a semente número 16 de 50, acho que dá pra ter dado uma cambalhotinha dali, direto, acabei dando a volta, não tem problema, o importante é que pegamos, estamos com 3 sementes no bolso, isso aí, agora a gente bate naquela plantinha, e ela nos joga pra cima, direto, aqui também uma nova interação, abre um caminho, uma pontezinha, e vamos continuando. Descemos nesse cantinho, batemos aqui de novo, tá, aquela planta não pode acertar a gente daqui de cima, tá, podem ficar tranquilos. Aqui, e agora que vai ter um pulinho secreto, ó, olha só, a gente dá uma cambalhotinha bem nessa ponta aqui, tá, talvez você tenha que fazer mais de uma vez, é bem tranquilo de fazer, eu consegui na segunda, na verdade, eu dei uma editada, vou ser sincero, sempre sincero com vocês, dei uma editada ali, então, ó, a gente dá um tiro em fogo, e mata todos esses inimigos aqui, pra ter liberdade de poder pegar mais almas, que estão bem aqui, de lambuja pra nós. Vamos seguindo pra direita, tá, aqui tem um novo inimigo, esse inimigo, quando a gente chega perto dele, ele se esconde, e quando a gente tá longe, ele começa a disparar fogo. Pegamos a semente da vida, número 17 de 50, aqui é só bater lá, podemos ignorar os inimigos, mas vocês fiquem à vontade, se quiserem matar eles, tá. Aqui tem um pote com semente também, vou deixar ela prontinha, caso tome um dano, já venho ali e recupero a vida, que agora tem uma sequência, ondas de inimigo, é uma mecânica bem, que acontece bastante no jogo, então, vou deixar ela prontinha, se tomar um dano, a gente usa ela, tá, se estiverem fracos, usem ela, se não, deixem por um tempo, tá. Essas plantas que jogam fogo, quando a gente tá bem colado nelas, elas não acertam a gente, tá, essa é uma dica boa, então, fiquem bem colados nelas, o problema é que o outro inimigo nos persegue, mas aí, como vocês estão vendo, a bola de fogo tem uma característica diferente do órgão de flecha, que ela atravessa os inimigos, né, a flecha, ela ficava só um inimigo, quando tem grupos de inimigos, então, ela dá dano em todos, que é excelente, né, usando a mesma quantidade de magia. Então, ó, tentando acertar o máximo de inimigos, tá bem tranquilo esse desafio por enquanto, mas a gente vai ter algumas partes cabeludas aí pela frente, vou pegar a cura, já que a gente vai avançar, não vai voltar agora, vamos indo, então, Rolandinho, mais um, vamos pegar aquela bolinha que tá ali, de almas, aqui tá a escada bem escondidinha, a gente consegue pegar mais 100, que vai ser imprescindível mais pra frente, porque a gente tem que deixar todos os status no máximo também, tá. Vamos aqui pra direita, bater na plantinha, o inimigo, ele se esconde, só vai atirar quando tiver longe, mas não vai dar tempo. Vamos bater nessa, a gente vai dar a volta, e a gente precisa que eu que aquela planta dispare nesse muro aqui onde eu tô, tá. Então, preciso usar a bola de fogo, só que não deu, preciso deslocar pra não tomar dano do inimigo, são bem persistentes os inimigos, acabou me dando um dano. Também que a gente tem um frame de invencibilidade, depois que tomou dano, então dá um tempo. Aqui a gente também, vamos pegar aquela semente ali, pra isso a gente provoca a planta aqui, ver se ele joga, então, jogou e liberou pra nós, mais uma semente colocada no bolso. Semente número 18 de 50, semente da vida. É isso aí, só voltar o caminho, pra cuidar com a planta, a canibra, tá louca pra fazer um lanchinho com a gente, mas não vai ser hoje, né. Então, aqui mais um pote, número 14, opa, perdão, vamos se organizar, número 15 de 50, é isso mesmo. Aqui, liberando o muro, e agora a gente dá um pulo com o golpe, tá. Errei de primeira, não tenho conseguido, mas até ia editar, mas acho melhor mostrar pra vocês o que acontece, caso erre, porque também não é tão simples assim, tem que estar bem em cima. E agora sim, entramos nos esgotos, nos subterrâneos, aqui na parte de baixo da fase, muito bacana isso. Bem criativa, aperta o triângulo pra sair. A gente sai bem nessa sala aqui, aqui, a gente tem o santuário, então, o santuário de vida, esse é o segundo que a gente está encontrando no jogo, assim que a gente encontrar mais dois, nossa vida máxima vai subir. Ufa, ainda bem que só com quatro é apertado, né. Então, faltam mais dois pra aumentar a nossa vida em um lá em cima, tá. Bem importante isso aqui. Consegui tudo pra esquerda, e agora tem sequência de inimigos, com essas plantas aqui, fica bem evidente que o melhor é focar então em bater as plantas e deixar elas fazerem o trabalho. Outra coisa bacana também, se vocês usarem o golpe pra planta acertar a outra planta, ela também já vai atirar direto, ó. Então aí não precisa ficar dando vários danos, se for o caso pra vocês. Ó, no mirar em outra planta aqui, ela se irrita e também começa a cuspir. Então, é uma mecânica bem, bem boa pra facilitar nossa vida aqui. Ó, o que mira mata os inimigos, e ela já fica pronta pra atacar os outros. Fica muito fácil esse desafio com as plantas. Maravilha. E aqui pra cima surge a escada pra gente poder prosseguir pras esquerdas. Opa, perdão, pras direitas. Vamos provocar aquela planta, e aí vai acertar a gente ou não? Então bem pertinho do muro, saímos dali, pegamos mais experiência, mais almas, e agora sim, as esquerdas. Vamos descer aqui. E aqui já encontramos, a gente adiantou a fase, a gente encontrou a corneta, tá? Essa corneta da trombeta, perdão, da mãe da floresta. A gente tem que entregar pra ela, o curso normal do jogo, seria a gente encontrar ela, e ela pedir então, pra gente fazer isso, mas a gente já vai chegar já com a trombeta pra ela, vai ficar faceira de ver a trombeta dela que tinha perdido. Esses NPCs, perdem as coisas pelo caminho, né? E cabe a nós salvar isso tudo. Então foi mais um pote ali, o 16 de 50, interagimos com a alavanca, não se esqueça de interagir com a alavanca, pra não perder o atalho, e aqui então, é esse cantinho que a gente precisa pra avançar. Vamos pegar então, umas almas que estão bem aqui de lambuja pra nós. Ninguém quis pegar, nós vamos pegar então, né? Vamos descer pra cá, interagimos com a alavanca, estamos liberados então, pra encontrar a mãe da floresta, entregar pra ela a corneta dela. vamos lá. Vamos lá. Com o suar da trombeta dela, as passagens se abriram e a gente pode prosseguir então, por isso que era importante ir no meio da vila dela, na casinhas, subimos as escadinhas e descemos, já temos mais uma semente de lambuja para nós, semente da vida número 19. Agora encontramos também outro santuário, esse é o santuário de magia, que também vai, quando a gente encontrar 4, vamos conseguir aí 5 espaços de magia, então a gente vai, já é o segundo que a gente encontra, falta só mais 2, estamos na metade deles, tá? Infelizmente eles estão bem espalhados no jogo, agora a gente volta para o menu, tá? Aqui a gente vai conseguir um atalho desse jeito, podem sair e salvar, não se preocupem, fica tudo, tudo salvo. Podem fazer seguramente esse procedimento que a gente já fez no vídeo anterior, tá? Então a gente volta para a porta de novo, tá? E agora vamos fazer aí um pouco do upgrade, né? A gente está com bastante almas, é hora de dar uma melhorada nas coisas, tá? Então vocês escolham, eu vou fazer essa build que eu estou dividindo os pontos entre força e magia, tá? Vou deixar sempre procurar botar um em cada, esse aqui é o meu objetivo, equilibrar força e magia, vocês fiquem à vontade, outro jeito de não errar é focar na magia também, para aí as nossas magias ficarem bem fortes, tá? Então é a melhor forma, como eu disse para vocês no vídeo anterior, vocês fiquem livres para fazer a build de vocês, mas na minha opinião o melhor são dois jeitos, ou esse de dividir entre força e magia, ou de colocar só na magia, tá? Optei por força e magia, colocamos ali o checkpoint, para caso a gente morra, na masmorra de cogumelos. Agora o fogo ali para afastar a teia, vamos aí matar essas pulguinhas, que não é tão obrigada a matar elas, mas se prejudica um pouco já vem que tem um mago ali em cima, já preparadinho já para fazer aquela maldade na gente, a gente já sabe que ele está lá. Vamos rebater aqui então, precisa sim matar todos eles, tá? Para liberar aquela porta ali, aí agora sim, aquele objeto a gente pega em outro momento, não se preocupem, tá? Agora tem interação com o NPC, o Rei Sapo, depois a gente vai conhecer ele muito bem, não se preocupem, enquanto isso dá para ver que tem a semente aqui também, no caminho, e a gente já pegou ela e colocou no bolso. A semente dá para ver o número 20 de 50, é isso aí, já coletamos 20 sementes. Aqui também estamos com outro pote, o pote número 17 de 50. Os potes ficam o menor número, porque é preciso, obviamente, as sementes para colocar neles, né? Então, vocês viram, dá para rebater esses tiros de fogo, caso vocês precisem, tá? Para avisar nessa mecânica aí. Atirar aqui, vou despantar os inimigos, não tem necessidade, então vamos aqui para cima, por enquanto. A gente precisa atirar, aqui tem mais umas almas, ó, de lambuja nas teias, é só disparar o nosso fogo ali. E podemos prosseguir para esse caminho, encher aqui, agora, encher ali a magia, antes acertei os cogumelinhos, tá? Então, agora temos esse desafio que fica facilitado com a presença da flor. A flor é muito boa, pena que não tem mais, eu gostei bastante dessa mecânica. Aliás, o jogo todo, muito, muito bacana, né? Me surpreendeu bastante, a movimentação dele bem agradável, os gráficos muito bonitos, muito, muito bem feitos, tá? Não encontrei nenhum problema até agora, nenhum bug, ele tá bem, bem, muito bem feito, tá? Então, eu vou ficar focando assim mais em, usando, a, a, o, o guspe da flor, né? O guspe da flor, para nos pegar, opa, o vermelho, vamos ter mais atenção aí. Olha, eles desviam da magia. E tem aquele inimigo pequenininho que se esconde também. Resolvido, todos mortos e aí, mesma sequência do vídeo anterior, a gente também precisa de quatro almas para liberar a porta. Liberando a porta, a gente pode fazer o desafio da vareza lá no baú e conseguir uma nova magia. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer, para vocês saberem, né? Não ficarem, o que será que vai acontecer? Fiquem tranquilos. O objetivo, novamente, é conseguir quatro almas, liberar a porta e fazer o desafio da vareza, tá? Nesse vídeo tem dois desafios da vareza, nós vamos render bastante esse vídeo, tá? Tem bastante coisa para fazer. Aí, vamos, finalmente, conseguir o primeiro troféu, né? Vai ter o primeiro troféu, finalmente. Então, é um troféu só até então. Duas horas de jogo. Mas só um troféu. Depois de duas horas, quase duas horas, né? A gente consegue só o primeiro troféu. Então, ele tem uma estrutura bem distinta de outros jogos, que normalmente já dão aí cinco, seis troféus no início. Só por entrar, só por começar, né? Mas uma semente aqui, importante pegar. Não percam nenhuma, tá? Semente 21 de 50. Aqui a gente quebra esse muro. E usa o fogo para acender as duas churrasqueiras aí, né? Pegamos a chave. Vamos prosseguir com essa chave verde. Aqui tudo para a direita. Vamos dar a chave aqui nessa porta. Vamos entrar lá. E aqui um novo desafio para libertar a segunda alma, tá? Então, mostro para vocês que tem um novo tipo de inimigo. Mas para vocês, primeiro, acho melhor focar naquela do fogo ali, que ela atrapalha bastante. Esse inimigo, então, quando está longe, ele joga bombas, tá? E quando está perto, ele dá essas marteladas. Normalmente, são duas marteladas, tá? Normalmente. E a gente precisa ir tirando toda a armadura dele para poder matar ele. Ele tem bastante vida, tá? Então, esse inimigo a gente vai ver bastante agora. Quando inicia, eu procuro vir aqui no cantinho e matar logo a flor, porque senão ela fica incomodando com os tiros, né? Fica difícil se concentrar nos outros inimigos. Então, cuidado, porque de longe o cavaleiro esse, ele joga bombas também, tá? Então, deem um golpe, se afastem e abusem da magia para matar ele, ó. Acho que é o caminho. Mais uma flor de fogo, ó. Eu vou direto para ela, tentando matar ela o mais rápido que puder, para ela não incomodar. Se precisar, lembrando, dá para rebater aquele, aquele guspe de fogo dela, tá? Então, só matar as pulguinhas agora. Resolvido. Bem tranquilo esse desafio também. Tá? Tem uns que vão ser complicadinhos. E já estamos com um pote aqui também. Esse é o pote 18 de 50. Estamos libertando a segunda alma que está indo lá para o escritório, lá, né? Ela passa por aqui. Deixa a marca. Já foi a metade também. Já foi a metade de duas almas. Aqui, então, agora vamos ter mais uma semente da vida, tá? Saindo por aqui, por cima. Ativamos a alavanca. Para abrir o portão. E pegamos a semente. Mas eu não vou por ali. A gente vai descer aqui. Vou pegar agora essa vida, já que a gente está aqui mesmo, né? E agora... Opa, tem que cuidar. O pessoal estava ali esperando na porta. Mas que danados, ó. Fizeram uma emboscada. Cuidado com as plantas aqui. Se quiserem, podem esperar elas atacarem. Mas os outros vêm, tá? Aqui tem um cantinho, ó. Que dá para passar, ó. Aí uma manha, ó. Bem fácil. Aí o pessoal ficou lá a ver navios. Aqui tem um outro desafio. Mas antes de ir lá, eu vou fazer o pote primeiro, tá? Para a metade da vida. Pode ser que morra. Então, melhor ir com a vida cheia. Pote 19 de 50. Vamos para cá agora sim. Uma nova alma. Uma terceira alma já está bem aqui. E uma nova onda de inimigos, tá? Então as plantas ficam aqui, ó. Já estava preparado ali. Então, bem pertinho. Podem ir abusando dos golpes. Como eu falei para vocês, elas não acertam a gente. Porque a gente está bem encostadinho, tá? Os cavaleiros também. Vem, joguem bola de fogo neles. Mais uma sequência. Agora são pulguinhas com um cavaleiro. Olha, eles jogam bem longe as bombas. Também tem que cuidar, tá? Mais uma onda de inimigos. Agora tem mais uma flor. E só as pulguinhas. Não tem cavaleiro dessa vez. Agora se ficar um grupato, isso fica fácil de a gente jogar a bola de fogo e dar dano em todas. É isso aí. Foi bem tranquilo também. Foi bem legal o combate do jogo. Salvamos a terceira alma já. Já temos a terceira alma. Daqui a pouco já está liberada essa porta para a gente fazer o desafio da vareza. E conseguir uma nova magia. Isso aí. Vamos prosseguindo. Aqui. Não tem nada. Quer dar uma olhada se tem alguma coisa. Não tem nada. Não precisa quebrar. Mais uma interação com o rei sapo. E agora aqui. Essa parte aqui a gente precisa acender as três ao mesmo tempo. Elas ficam acesas por um tempo só. Então o melhor que eu achei foi jogar a bola de fogo ali. Agora nessa aqui. Já dá o golpe e já atira lá na de cima. Eu achei melhor essa sequência desse jeito. Para conseguir a chave. As três acesas ao mesmo tempo. Elas ficam só um tempinho e já apagam depois. Só para avisar. Então tomei cuidado. Tem que acender as três juntinhas para conseguir a chave e liberar esse local aqui. Mais uma interação com o rei sapo. Depois vai ter um outro combate. O próximo combate me deu um trabalho. Eu achei um pouco mais difícil que os outros. Este aqui pela quantidade de cavaleiros que tem. Já tem um cavaleiro e dois magos. Então confesso que eu morri algumas vezes aqui. Porque no final a última onda são três desses cavaleiros. Aí fica apertada a coisa. No que mata o cavaleiro fica só os magos. É mais tranquilo. E o bom é sempre estar com a magia cheinha. Para poder enfrentar a próxima onda de inimigos. Cuidado não cair na água. Aqui dá para cair na água. Se cair perde um de vida. Ele volta e tira uma vida. Mas ele respalna. Mas não caiam na água. Então perde vida sim. Esse não existe. Só para avisar. É bom avisar. Existe uma barreira invisível. Não tem barreira invisível. A gente cai na água sim. Agora dois arqueiros. Com esses inimigos que ficam coladinhos na gente. Acabei derrubando um na água. Isso dá para fazer também. Já que a cambalhote com o R2. Empurra o inimigo um pouco para trás. Mas tem que cuidar para não cair. Lá vem agora a última onda. São três cavaleiros. Tem que ter atenção. Com as bombas. Com os golpes de marreta deles. Procurem se movimentar bastante. Para não ficar cercado. E plorem um mapa também. Dei uma circulada. Sou meio afobado para fazer as coisas. Opa aí. Não tranquei neles. Nossa quase caí. Essa foi apertada. E aí quando tiver a chance. Mais martelada. Consigo então. Olha. Deu uma bugada. É sempre valorizar ao máximo as bolas de fogo para acertar os dois. Nossa. Agora ficou ruim. Ficou um de vida. Oh. Na última. Que sufoco. Foi apertadinho. Pelo menos eu achei. Vocês são bem melhores que eu. Tenho certeza. Eu já me apertei para matar três cavaleiros. Então temos que ficar GG. Melhorar. Muito bem. Conseguimos todas as almas. A porta está liberada. Vamos pegar uma semente que tem aqui. Aqui está essa semente. Não esqueçam de pegar a semente número 23 de 50. Não vou usar o menu. Porque tem coisas a coletar ainda. Cuidado com os inimigos. Subir uma escadinha. E agora a escadona. Aqui. Mais esse. Bem no canto do mapa. Sai nesta área aqui. Foi para a direita. Vocês veem que voltou para o mapa anterior. Pegou aqui experiência. As almas. Não sei como chama. Já estamos juntando o suficiente para fazer mais um upgrade. Daqui a pouquinho nesse vídeo a gente vai voltar lá e fazer mais um upgrade também. Dos nossos status para tentar melhorar aí. Acho bem bonita o gráfico que ficou daquela fonte ali. Com reflexo. Muito bem feito. Bem caprichado. Descemos aqui. Vamos aqui para cima. Nesta portinha. E aqui tem. Então para descer. E agora sim encontramos uma arma. Tá. Um martelo do trovão. Que a gente não vai usar agora. Não se esqueçam pessoal. Não entrem. Podem entrar no menu se quiserem. Mas não equipem ela. E muito menos usem ela. Não usem. Só pegamos para depois. A gente foi para a direita. E aqui está a porta. Então tem toda a volta para a gente já pegar o martelo. Então já temos o martelo. Mas não podem usar. Tá pessoal. Se vocês querem fazer uma run do game. Tem que ser tudo com o guarda-chuva. Até eu dizer para vocês que a partida aqui está segura. Até cair esse troféu na tela. Então vamos lá iniciar um novo desafio da vareza. São ondas de inimigos. Quatro ondas de inimigos difíceis. São inimigos novos que a gente nunca viu. Vamos lá então. Se ajeite na cadeira. E o desafio está para começar. Já cai de cara no chão. Vamos lá. O cavaleiro. E essas bolotas aí vocês não se preocupem com elas. Elas são bem tranquilas. Elas só dão um golpe assim. Enquanto está perto. E depois elas se dividem em duas. Bem bem tranquilo. O ruim aqui mesmo é o cavaleiro. Até usem. Matem o cavaleiro. Mas deixem as bolotas. Para carregar a magia. Para dar ataque nelas. E ficar com quatro magias. Antes que venha a próxima onda de inimigos. São quatro ondas. Sempre aqui na vareza. Então usem o golpe físico. Nelas para estar com as quatro carregadas. Quando chegar a próxima onda. Então por isso que eu não estou usando a magia agora. Agora sim. Podemos usar os inimigos. Aquele arqueiro que está lá em cima. É brabo. Aquele é bem brabo. Ele toca flechas bem seguido. Até eu posicionar ele mal. Aqui ele ficou bem no meio. Assim ele pode ficar tocando flechas direto. Que quando a gente se afasta. Muito dele se reposiciona. Só que ele se posicionou bem no meio. Que ficou ruim. Então ele é diferente dos outros. Só que como ele toca bem seguido as flechas. De longe fica mais fácil enfrentar ele. Mas foquem no arqueiro. Porque ele. É incomoda. Eu já perdi duas. Nossa. Fiquei com uma vida só. Agora já está ruim. E tem mais duas ondas ainda. Fazer tudo sem apanhar vai ser complicado. Nós vamos nos concentrar. O que liberar o arqueiro. Já fica mais fácil derrotar esses inimigos. Vocês então decidem. Querem matar os que estão próximos de vocês logo. Ou também ainda se proteger com aquelas. Aqueles fogos ali. Aqueles braseiros. Onde as flechas não pegam ainda. Para ficar atrás. Só que ela fica bem no canto da tela. Fica complicado de ver. Estamos com a magia. Tinha agora um inimigo novo. Ele joga essas bombas. Bom acertar ele de longe. Tem que cuidar para acertar ele de longe. Que é as pulguinhas. Só que quando chega perto. Ele ataca com a arma. Então tem que cuidar. Ele não fica só atirando. Então tem que evitar todo esse raio aí. De veneno. Ele está com a máscara de Doutor da Praga. Agora vamos ter que chegar perto. Porque não tem mais magia. A cambalhotinha com R2 ajuda bastante. Duas resolveu. Agora estamos na última onda. São magos. Mais um mago de veneno. O mago de veneno. Ele é vulnerável a bola de fogo. Então uma dica boa. Dá para jogar a bola de fogo nele. E aproveita para dar golpe físico nos magos. Para encher a nossa magia. Então foquem sempre no mago de veneno. Por causa do dano dele em área. Restringe muito o nosso movimento. Quando ele aparecer. Joguem bola de fogo nele. Ficou atrás do braseiro. Acho que vai dar para matar todo mundo com uma vida. Só com um finalzinho de vida. Opa. Quase foi na fumaça. Dá para meio que dar uma encostadinha de leve na fumaça. Não ficar nela. Se ficar nela é que estou mudando. Ah, deu. Quis com o fogo. Mas conseguimos aí. Terminamos outro desafio da avareza. E agora vamos conseguir outra magia. Uma magia bem boa. O que vai dar para nós, seu corvo? Hora de expectativa. Que a gente está aquela hora esfregando as mãos assim, né? Hum, vem com essa boa aí. O que será? O feitiço de bomba. Agora sim. Agora a gente usa a bomba, tá? Uma característica da bomba. Opa, tem uma patenteada aí. Desculpe. Me entusiasmei. Uma característica da bomba. É que ela usa duas magias. Tá? Ela usa duas magias ao invés de uma. Então, vocês podem ter visto. Eu destruí ali. Aí tem aqueles vazinhos, tá? Então cuidem para não ficar sem magia. Ela usa dois espaços de bomba de tão poderosa que ela é. Pegamos mais vida aqui. Eu interagi com esse diário. Mas não tem necessidade, tá? Então, toca a bomba aqui. Isso aí. Ó. Ficamos sem magia. Tem que coletar. Assim. Aqui tem esses quatro vasos, ó. Agora sim. Para prosseguir, para destruir as coisas, então. Lembrando, a única característica dela. Aqui podem pular direto. É que ela gasta duas magias ao invés de uma. Como as outras que a gente tinha da flecha e da bola de fogo. Agora a gente vai usar a bola de fogo nesses dois. Para abrir esse local. Porque aqui tem um colecionável que a gente precisa. É um objeto brilhante. Aqui. Olha. Os dois locais ficaram com a interação. E eu interagi com os dois ao mesmo tempo. Ele está olhando o diário e pegando o objeto. Não sei se não deu uma bugada. Mas acho que não. Vou olhar o inventário. Não. O objeto está ali no inventário. Deu certo. Foi coletado. Então, interagi com os dois ao mesmo tempo. Por isso que está tendo esse diálogo aí. Chega a ser diálogo. O que estava ali escrito no livro. Então, se vocês estão com pouca magia. Dá para bater no poste aqui. Aquele poste carrega também a magia. Vamos aqui destruir esse muro também. Aqui tem coisas que não se interessam. Além daquelas almas. Nós temos mais um objeto brilhante. Esse é o sexto de 24. Opa. Alguém está escutando aí o comitê. É uma escuta. Ele encontrou uma escuta. Então, a gente precisa também. É um colecionável. Maravilha. Vamos fazer então um upgrade. A gente está com bastante alma. Normalmente é possível que vocês não estejam com a mesma quantidade. Ou até mais. Então, tentem focar. O que vocês querem. Vou mais uma vez. Colocar mais um em magia. E mais um em força. Ah, não deu. Faltou bem pouquinho. Faltou 100 só. Então, ficou só com um em magia a mais. Se vocês conseguirem, coloquem nos dois. Ou obtem o que vocês quiserem. Vamos lá. Voltar para o cemitério perdido. Vamos lá agora para cá. Vamos acessar uma nova área. Já que a gente tem novas habilidades. Vamos acessar uma nova área então. Só seguindo o caminho do vídeo. E aí pessoal. Estão gostando? Agora é a hora. Estão vendo aquele botão de like. Eles estão fazendo a carinha para vocês. É a hora de dar uma apertadinha neles. E dar aquele like sim. E aquele like ele pisca. Fica todo lindo. E aí o vídeo se espalha para todo mundo. E todo mundo pode receber essa notificação. Que tem o guia de Death's Door. Prontinho para todo mundo platinar. Então, com o like de vocês. Vocês ajudam demais. O canal e toda a comunidade gamer. Isso porque ele se espalha. E vocês. Outras pessoas também podem fazer isso. Então, façam uma boa ação por todos. Tenham um like aí. Certo? Não precisam se conter. Vamos atravessar a ponte. Aqui tem uma semente dentro dessas caixas. Não passa nada pelos nossos guias. E já estamos quase na metade. 24 de 50. Essa aqui é a número 24. Que a gente está pegando de sementes. Bastante. Fazer quase uma plantação. Entramos na porta aqui. Mais uma pontezinha. Aqui vai ter um desafio. Naquela porta da direita. Vai ser a última coisa. Que a gente vai fazer nesse vídeo. É o desafio de upgrade de magia. Tem isso também. Além de pegar as magias. A gente tem que fazer o upgrade delas. Vamos fazer a cambalhotinha aqui. A gente vai bem aqui para trás. Escondidinho. Porque tem um objeto perdido. Aqui é um objeto brilhante. Um diário. Diário. Diário de aventuras. Está meio molhado. Mas vamos guardar ele também. Pode ter umas histórias interessantes aqui. Vamos levar ele com a gente. Aqui para cima. Vamos interagir com a porta. Para mais um atalho. Para a gente poder chegar aqui. Nesse local. Quando a gente quiser agora. Nós vamos jogar uma bomba nessa parede. Bem secreta aqui. A gente vai entrar e interagir com esse switch. Agora é só bater ali. E prosseguir. Agora isso. Vão ter outros desses. Que liberam caminho. Vamos aqui por cima. Sobe, sobe. Esses gelos aqui. Agora tem interação com o NPC. Aqueles gelos ali. É só bater neles. Para encher a nossa magia. E vamos atirar nessa parede aqui. E vamos atirar nessa parede aqui. Mais um local secreto. Bater no switch e voltar. Então a gente vai dar mais uma semente aqui. Dando hambúrguer. Dando sopa. E a gente chegou nas 25. 25 sementes. Já estamos na metade. Aí nessa parede também. Mais um local secreto. Para a gente bater no switch. Agora nós vamos descer. Porque aqui tem um santuário escondido. Interagir com a alavanca. Para conseguir subir depois. Vamos destruir aqui. A gente tem que dar o golpe. É que ele cair no bueiro. Caso precise. É só interagir. Caso não consiga. É só interagir com a outra alavanca. Que está do lado do bueiro. Para conseguir subir e voltar. E tentar de novo. Chegamos aqui no santuário escondido. Esses santuários são bem escondidos no jogo. Esse é de magia. O vermelho. E é o terceiro de quatro. Antes da gente melhorar. Ganhar mais uma magia. Que beleza. Então três fragmentos. Faltam só um. Infelizmente a gente não consegue o quarto. Nesse vídeo. Já vou avisando. Para não dar esperança. Vai ser no próximo. Que a gente vai conseguir mais um de magia. Finalmente. Voltamos aqui. Já esteve nessa parte. Agora podemos prosseguir. Já que todos os segredos estão desvendados. Essa parede também contém um switch secreto. Batendo no gelo. Para recuperar a magia. E está aqui o local que a gente vai entrar. Já deu um zoom out aqui para mostrar. Muito bacana. Muito bonito o jogo. Estamos gostando muito. Aqui para você acertar os todos rapidamente também. Se não eles entram. Podem fazer a sequência similar. Dá tempo. É tranquilo. Podem fazer uma sequência similar a que eu fiz aqui no vídeo. É bem tranquilo. Mais um pote. Pote número 20. E a porta para o atalho. Caso uma a gente morra. Volta dali também. Não se preocupe. Então iniciamos mais um local. E a gente faz aquela mesma sequência. Encontrar. Quatro almas para poder prosseguir. Então vocês estão vendo agora uma nova mecânica do jogo. O chão que cai. Isso é clássico de games. Vamos para cá. E agora aqui a gente também. Vamos acertar naquele lá. Não quer acertar nesse. Agora a gente tem que acertar do outro lado da sala. Não quer acertar. Começa esse laser. Aquele lá. Esse aqui. E agora o outro também. É uma flechada. Melhor que a flechada. Tem mais controle. Parece. E está resolvido. Procurem seguir aquela sequência ali que eu mostrei no vídeo. É bem tranquilo de passar. E vamos lá. O primeiro desafio. O bom que nesse a gente tem o gelo nos cantos da sala. É o diferencial dessa. O gelo no canto da sala. Para a gente recarregar nossa magia. E aí temos um novo inimigo. Esse cara da lança. Ele não joga nada. Que nem o outro que jogava bombas. Mas o golpe dele. Ele dá um passo para frente. Tem um range bem grande. E pode ser um golpe duplo também. Então o melhor mesmo é ficar na distância. Enchê-lo de bomba. Então fica bom nessa sala. Que tem o gelo. E a gente consegue encher nossa magia bem fácil. Ah sim. Uma coisa que eu não comentei. O super útil é importante. Não usem a bomba perto de vocês. Porque dá dano na gente também. Então. A gente esqueci disso. É muito importante comentar. A bomba também dá dano para a gente. Se a gente atinge o inimigo muito próximo. Então um mago de veneno de novo. Ele é bem vulnerável às bombas. E agora temos dois arqueiros. Com um lanceiro. Os arqueiros são dos antigos. São os devagarinho. Não são aquele. Não é aquele. Turbinado lá. Que a gente enfrentou por último. No último desafio da avareza. Esse são tranquilos. São mais. Mais de boa. Para jogar as flechas deles. Uma bomba. E é isso aí. Finalizado o desafio. Vamos pegar a primeira alma. Nesse vídeo ainda. A gente vai terminar. Todas as quatro almas. Vamos fazer o desafio da avareza. E vamos fazer também. O primeiro. A primeira melhoria de magia. Aí ali. A gente vai precisar ter uma conversa séria. Porque realmente. Eu fiz uma coisa. Eu fiquei bem chateado. Mas muito chateado mesmo. Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu perdi um trecho da gravação. Um trecho importante. Já vou adiantando isso para vocês. Eu nunca minto. Nunca vou mentir. A sinceridade é o principal da responsabilidade de ter um canal. Então acredito que não tenha prejudicado. Pegamos mais uma semente. Não tenha prejudicado a sequência toda. Porque eu consegui fazer uma edição. Que eu consigo mostrar o que precisa ser feito. Apontando todos os detalhes. Foi mais um pote. Agora mais um desafio. Enquanto isso eu comentando. Eu vou. Eu não vou conseguir. Mostrar. Não vai aparecer no vídeo. O que eu fiz. Porque eu perdi esse trecho. Mas eu vou explicar. Todos os detalhes que eu consigo. Como que deve ser feito. Não tem erro. É bem tranquilo. Quando. Se for enfrentar ele. É um pouco difícil. Aquele chefe. Que eu vou mostrar para vocês. Mas seguindo as instruções. Que eu vou dar. Não tem erro de fazer. Eu vou mostrar direitinho. Vou botar as setas. Onde tem que estar. Já peço desculpas para vocês. Antecipadamente. Espero que vocês possam me perdoar. Porque eu fiquei realmente. Muitíssimo chateado. Estou desconsolado. Para falar a verdade. Tem um ano e meio. O canal. Isso nunca tinha acontecido comigo. De perder. Uma parte tão importante. Num guia importante. Todos são importantíssimos. Mas eu conto com a compreensão de vocês. Aconteceu. Percalço. Tudo do trabalho. Foi tudo tentando sempre fazer o melhor. Conto com a compreensão de vocês. Quando chegar o momento. Então. Vou estar explicando direitinho. Já dei uma antecipada. Agora veio o arqueiro do brabo. Aquele sim. Toca sequência de flechas. Não quer saber. Eu foquei nele. Para matar ele logo de uma vez. E agora tem um cara do martelo dourado. É. Ele é brabo também. Só tem mais vida. Diferença na verdade. Não vi outra diferença nele. A não ser a quantidade de vida. E está derrotado aí. Estamos com a segunda alma coletada. Bonitinho os bichinhos pequenininhos ali. Vem junto. Vamos lá. Opa. Caí foi a mais. Ixi. Vamos voltar. É bom até mostrar. Quando vai a mais. Tá. Agora sim. É para cá que a gente precisa ir. Ainda não é no bueiro. Depois a gente vai naquele bueiro. Aquela chave aí. Vocês não se preocupem. É só com outra habilidade. Então vamos interagir com essa alavanca aqui. Mostrou exatamente. Onde a gente precisa ir. E já está liberado. Podem pular com tranquilidade. Vocês já notaram. A gente não tem dano de queda no jogo. Aqui também é uma sequência. Vai acendendo os raios. É só ir focado. Que não tem erro. Aqui a gente bate nesse. Já vamos lá para cima. Pegar a semente. A semente número 27. Aqui encosta bem no murinho. Encosta bem nele. E usa a flecha. Fica bem encostadinha. A flecha passa. Então ali que é a mãe. Aí voltem um pouquinho. Ali batendo no da direita. Voltem um pouquinho. Por causa do laser. E está resolvido os quatro. Esse não tem tempo. Só fazer. Os que estão iluminados mesmo. Aqui mais uma sequência. Aqui. O lado canto. Ele está fora da tela. Mas dá para acertar ele daqui. Acertou. Porque iluminou o outro da esquerda. Só falta aquele lá. Cuidado com o chão que cai. Daqui já dá para acertar ele também. Resolvido. Certo. E aqui eu me esqueci. De pegar aquele pote. Gente. Não se esqueçam. Depois eu pago a minha dívida. Não sei. O que aconteceu. Eu não peguei aquele pote. No início do próximo vídeo. Já vou mostrar eu pegando. Mas. Por favor. Não esqueçam de pegar. Que nem eu. Para não precisar voltar. Vou iniciar o próximo vídeo. Pegando aquele pote. Que ficou para trás. Para não ficar nada para trás. Então. Peço desculpas. Também. Estava focado no desafio aqui. Deixei o pote para trás. Mas está bem avisado. Vocês não vão se esquecer. De coletar ele. Fiquei preocupado em encher as bombas. E não vi. O pote. Certo. Vamos lá. Inimigo da lança. É brabo. Derrotado. Vem a próxima sequência. Aqueles inimigos antigos. Que dão as cambalhotas. Aqueles. E duas pulguinhas. Está bem de boa. Uma bomba. Já foi o suficiente. Para derrotar ele. E também. O bom. É estar sempre. Com tudo cheio. Quando vir a próxima onda. Então. Se ficar um inimigo. Não use magia. Nem ataques. Então. Aqui. Duas pulguinhas. Um lanceiro. E um mago. Aqui também. Não é necessário. Vocês já tinham comentado. Com vocês. Carregar o golpe. Eu normalmente. Carrego. Para ficar prontinho. Já. Né. Pode ser um golpe. Normal. Para refletir. As magias. E os fogos. Também. Que dêem na gente. Agora. Ficou fácil. Só dar a bomba. No lanceiro. E está resolvido. Antes de pegar a alma. Não. É primeiro pegar a alma mesmo. Não tem antes. É agora. Não. Vamos deixar para depois. O que a gente faz agora. Maravilha. Terceira alma coletada. Falta só uma. Estamos evoluindo muito bem. E agora sim. A gente vai para a esquerda. Mais uma escadinha. Continuamos aqui para baixo. Nessas caixas aqui. Tem uma semente da vida. Não foi suficiente. Para nos enganar. E escondemos ela. Então aqui também. Bater rápido em todas elas. Só dar as flechadinhas. Não tem erro com a flecha. Ela carrega mais rápido. E podem encher aqui. Também para a gente sair já. Com a magia cheinha. Vamos interagir aqui. O selo se cai. E libera para nós. A chave vermelha. Estamos ela no bolso. É nossa agora. Podemos cair aqui. Bem para baixo. Vamos encontrar a última alma então. Depois a gente vai conseguir uma habilidade. Vai usar aquelas cruzes ali. Contra a habilidade. Aqui mais um vaso. Certo. É o 22. Eu não estou contando. Aquele que eu esqueci. Vou atualizar o número. Para vocês já é o 23. Mas vai estar tudo certinho. Atualizado. Então o que eu vou mostrar nesse próximo vídeo. Vocês já vão ter. É só para ter o registro dele estar. Coletado. Importante ter o registro. A bomba nele. Está morta. Aqui vem a próxima sequência. Aí cuidem muito para não começar assim. Eu comecei sem bombas. Sem magia. Quero dizer. A próxima sequência. Aquele mago deveria ter matado ele. No ataque físico. Mas esses lanceiros são bem tranquilos. Eu achei até. Porque é mais telegrafado o golpe deles. É mais fácil do que os de. Opa. Mais fácil que os de martelo. Pelo menos eu achei. Agora mais uma sequência de inimigos. São só três desses. Tem que cuidar que eles tem esse ataque. Eles pulam batendo. A gente consegue identificar. Se ele está dando uma corridinha diferente. Abusem também desse ataque. Que é muito bom. Essa cambalhota com R2. Dá mais dano. Outro de lance. E agora. O mago de veneno. Opa. Ficou complicado. Só um de vida. Opa. Pode derrotar o mago logo. Dá para rebater o veneno dele. Antes que exploda. E aí está resolvido. O ruim do mago aqui. É que fica apertado. O espaço é bem pequeno. Vou só recuperar minha vida aqui. Rapidão. Agora sim vamos pegar. Aquela alma ali. A gente fica nervoso. Quando está só com um de vida. Vai que acontece alguma coisa. Então está aí. Vida cheia. A gente fica mais calma. Foram as quatro almas já. Ali vocês estão vendo. Que tem um objeto. Lá na esquerda. Lá em cima. Eu sei que vocês já notaram. Estão se perguntando. E aí Gilberto. Quando é que a gente vai pegar. Aquele objeto ali. Cara. Agora mesmo. Não se preocupem. Vou mostrar o caminho para vocês. Vamos voltar. Lá para a tela inicial. E salva. A gente vai fazer um atalho bacana. Vamos começar do início. Que vai ficar bem mais perto para nós. Vamos aqui para cima. Vai subir essa escadinha. Aqui nesse local que a gente vai cair. Isso. Bem naquele bueiro. A gente primeiro vai pegar essa alma aqui. A rede lambuja. E aqui já dá para cair direto no bueiro lá também. Bem na pontinha. E já dá para cair direto lá. Caso não aconteça para vocês. É só subir a escadinha e fazer o caminho. Pode fazer o caminho longo aqui do bueiro. Vamos para outra fase. E esse bueiro ele vai sair lá na porta. Na porta principal que a gente colocou as almas. E exatamente atrás daquele item que vocês estavam preocupados. Me perguntando. Quando é que a gente vai pegar. Quando é que a gente vai pegar. Eu quero pegar aquele item agora. Aí a coroa. Coletado. Mais um objeto brilhante. O oitavo de 24. E aqui nessas caixas. Não podemos deixar passar. Porque alguém colocou uma semente. E ela é nossa agora. Tá. Vinte e nove sementes. Vamos lá então. Interagir com a porta. E nos prepararmos para mais um desafio da vareza. Próximo desafio também. Achei cascudo. Mas com algumas repetições. É tranquilo de fazer. Se morrer no desafio. Não sei se aconteceu já com vocês. Ele dá um checkpoint bem na hora para refazer. Então. O jogo é bem bom. Um checkpoint assim. Não. Não tem nada que nos prejudique. Não é punitivo também. Tá. Não achei nada punitivo. Vamos lá para o desafio. Já atirem as duas bombas para cima. Minha sugestão. Nessa hora. Já fiquem com o controle prontinho. Para atirar para cima as bombas. Já joguem as duas bombas. Ah. Eu estava com o fogo. Se estivesse com as bombas. O inimigo já tinha morrido. Tá. Aqui é um mago de fogo. Então. Estava selecionado com o fogo. Obeira minha. Agora ele morreu. Tá. Aquele mago de fogo incomoda. Ele dá uma onda de fogo no chão. Assim. Em toda a tela. Tá. E aí ele vai já. E aqui vocês. Lembrem de. Além de usar magia. Agora estou usando fogo. Que eu acho que é mais efetivo. Até porque eles ficam mais colados na gente. De terminar. Essa primeira onda. Com. Com toda a magia cheia. Aí já largue mais bombas. Aí temos inimigos novos. Esses macacões. Tá. Não são difíceis. São bem tranquilos. Eles só dão esses pulos. E jogam isso que está na cabeça deles. Esses bumerangues. Não são difíceis. Eles só tem bastante vida. É bem tranquilo de. De lutar contra eles. Só que no final vem um inimigo cascudo. Que é bem difícil. Tá. É com ele que. Que eu me estranhei. Vamos lá. Enfrentando os macacões. De bumerangue. Só tem que cuidar os golpes. Mas é bem telegrafado. Assim eles param um pouco no ar. Ou no local que eles vão bater. Bomba no mago. É fatal. Então fiquem com a magia cheia. Se bem que ainda. Vai ser a segunda parte. Ainda não é a última. Mas sempre inicia os confrontos. Com a magia cheia. Agora vem o cara de lança. Os vasos. E os cocôzinhos. Aqueles. Então. Podem concentrar. As bombas. No cara da lança. E eu acho melhor matar os vasos. Logo. Porque eles incomodam. Com essas magias. Apesar de dar para usar elas. Para atacar os outros inimigos. Elas ficam perseguindo. A gente. Dá aquela sensação. De. Precisa se melhorar. Não conseguirmos nos posicionar. Como nos queremos. Temos que nos adaptar. Por causa do. Do que está nos perseguindo. Então. Mata aqueles vasos. Logo. Eu sugiro. Logo que puderem. E lembrem. De terminar. Com a magia cheia. Tá. Isso é importante. Cada onda. Sempre comecem. Sempre que possível. Com a magia cheia. E lá vem ele. Esse é o grandão. Esse é o difícil. Essa última onda. Principalmente. Tá. O que a gente precisa fazer. É jogar quatro bombas nele. Tá. Já foram duas. Por isso que tem que terminar. Com a magia cheia. Tá gente. Senão fica complicado. Ele é bem rápido. É difícil de prever. Os movimentos dele. Já foi mais uma. Precisa acertar ele mais duas vezes. Então. Para conseguir. Com as quatro bombas. Ele morre. Tá. Então. Estou esperando o melhor momento. aqui. Ui. Ficou ruim agora. Aproveitar a invencibilidade. Tem que dar mais um golpe. Para conseguir a bomba. Agora sim. Aí. Derrotado. Cavaleiro da massa. Sufoquinho. Ele morreu algumas vezes. Confesso também. Mas com essas dicas aí. Vocês estão. Vocês são muito melhores que eu. Tenho certeza. Vão passar bem. Bem de boa. E aí vem a habilidade nova. Oba. Adoramos. Habilidades novas. O que ele vai dar para nós? O feitiço de arpel. Legal. Muito bem. Agora fica mais rápido. Se a gente se matar aqui. A gente vai sair bem na frente. Da onde a gente precisa prosseguir. E aí vai ser o ponto. Que eu falei para vocês. Que eu perdi a gravação. Já pedi desculpas. Acho que vocês me perdoaram. Deixa eu dizer a teoria. Do que a gente precisa fazer. A gente está no local. Tem várias plataformas. A gente vai usar esse arpel. A gente precisa. A gente não consegue alcançar as plataformas. A gente vai usar o arpel no chefe. E a gente vai ir para uma ilha. Para a ilha de baixo. Aí nessa ilha. A gente vai se posicionar. Bem numa pontinha. Que quando o chefe atacar. A gente vai cair. Vai morrer na hora. Então não precisa fazer a luta. Essa é a teoria então. Agora eu vou mostrar para vocês. O momento que a gente tem que jogar. O gancho no chefe. E o local que a gente tem que ficar. Para quando ele atacar. Só que no vídeo. Eu não vou estar bem posicionado. É preciso que o personagem. Fique um pouquinho mais. Para a esquerda. De onde eu estou. Eu mostro uma seta. Onde a gente tem que ficar. Para jogar o gancho nele. E não cair na ilha. E depois eu mostro. Onde a gente tem que ficar. Na ilha que a gente foi. Para quando ele atacar. Lá da ilha central. Nos atacar. Ele cair. Então. É nessa de baixo. Que eu estou falando. Tem que usar o gancho. Quando ele for para lá. Aqui de baixo. Isso é um pouquinho. Tem que estar um pouquinho mais para a esquerda. Então quando ele fizer. Esse movimento. Agora ele vai para a direita. E agora vocês se preparem. Fiquem um pouco mais para a esquerda. Vou mostrar na seta. Onde vocês tem que estar. E aí é só jogar o gancho nele. Quando estiver nesse local. Nesse local. Fazer exatamente como eu fiz. Só que eu caí. Porque eu não estou tão à esquerda. E depois. Quando estiver aqui. Fiquem nesse local. Onde está a seta. Bem encostadinha. E quando ele der o ataque. Ele vai cair. Vai morrer de primeira. Talvez vocês tenham que fazer algumas tentativas. Mas funciona. Eu só perdi a gravação. Eu sei que vocês já me perdoaram. A gente vai prosseguir. Vai dar tudo certo. E vocês vão conseguir o primeiro troféu do jogo. Esse aqui. Por ter melhorado a primeira magia. É isso aí. Depois disso. A gente volta para a tela principal. Que a gente vai continuar daqui no próximo vídeo. Beleza meus amigos? Espero que dê tudo certo para vocês. Vai dar sim. A gente se vê no próximo então. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.